Bom dia, bom dia! Bom dia pessoal da Bélgica, bom dia pessoal do Brasil, eu me chamo Luara Morim, estou aqui, sou nova no canal, estou aqui para mostrar todinho, todinho, todinho de Bruxelas. Por enquanto estou aqui, estou saindo do Oluê de Saint-Pierre e estou indo diretamente ao Oluê de Saint-Pierre. Hoje, sexta-feira, está aí chegando o ano novo, todo mundo aí naquela expectativa que Deus proverá que o ano que vem será melhor do que esse. Todos nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas coisas da vida, mas a gente não deixa de ter aquela fézinha, né? Então eu deixo para vocês o meu feliz ano novo, que você esteja um ano maravilhoso. E para quem não é inscrito, se inscreva agora no canal, que tem muita coisa boa para vocês. Tem jogos, tem passeios, estarei visitando mais ou menos 3, 4 países para o mês que vem e vou estar mostrando tudinho para vocês. Me fala aí de qual lugar que você está vendo esse vídeo, deixa seu joinha, deixa seu gostei e se inscrevam. Beijo!